No dia 9 de setembro, a Unidave realizou o segundo ciclo de palestras da Medicina Veterinária. Confira quais foram as temáticas abordadas nesta edição do evento. Em comemoração ao Dia do Médico Veterinário, na tarde e noite de 9 de setembro, a Unidave promoveu o segundo ciclo de palestras da Medicina Veterinária para acadêmicos do curso. Quatro profissionais conversaram com os estudantes sobre mercado de trabalho, atuação do médico veterinário com pequenos animais, reprodução de grandes animais, área de inspeção e comportamento animal. A nossa ideia sempre quando a gente faz um ciclo de palestras é conseguir trazer profissionais de mais áreas da Medicina Veterinária, porque a gente às vezes tem a impressão de que o veterinário vai cuidar só de um cão, só de um gato, vai trabalhar com um animal, com um gado, mas o campo da veterinária é muito amplo. E às vezes a gente perde um pouco na atuação por não saber tudo o que o veterinário é capaz de executar. Então hoje o nosso pensamento foi trazer, além da parte de pequenos animais, que a gente é mais reconhecido, também a parte de inspeção de produtos animais, a parte de reprodução de grandes animais, a parte de comportamento animal e também mais uma parte do mercado de trabalho, também para os alunos poderem já começar a se posicionar, pensar no seu futuro, como isso vai acontecer. Então eu fui convidada para conversar com os alunos hoje do curso de Medicina Veterinária da Unidave sobre o papel do médico veterinário na área de inspeção. E inspeção do quê, né? Inspeção de alimentos. Então, embora muitas pessoas não saibam, tudo que está na nossa mesa de origem animal, queijo, carne, ovo, mel, peixe, todos os derivados, manteiga, iogurte, etc., passa a matéria-prima por um colega, um fiscal veterinário. Então é ele que vai liberar essa matéria-prima para daí sim se fazerem os produtos, né? Então, para ver como a gente é importante nesse papel, é fundamental ter um médico veterinário trabalhando no setor de alimentos justamente para garantir a segurança do alimento. Então a gente abordou ali um tema que eu trouxe como estou com o meu diploma de Medicina Veterinária, e agora? Porque eu sei que os estudantes têm muitas dúvidas, né? A hora que eles se formam. Então é uma temática mais sistêmica, assim, né? Aborda um pouquinho de tudo, a gente falou de conexões, de pessoas, falamos um pouco da Veterinária de Grandes Animais, que é a minha empresa atua nesse ramo, falamos muito de morar fora do país, de ter experiências internacionais, depois a gente falou um pouquinho de currículo, como fazer um bom currículo, como se apresentar em uma entrevista de emprego, como conviver com outras pessoas. Então foi uma temática, assim, uma abordagem mais geral, que eu acho bem interessante, porque a gente geralmente foca muito na técnica, e uma frase que eu usei até ali na palestra é que muitos alunos são admitidos nas empresas pela técnica e demitidos pelo comportamento. Então a gente precisa falar sobre comportamento também. O evento é uma grande oportunidade para que os acadêmicos mergulhem em temas essenciais à área, se conectem com colegas e profissionais e preparem-se para os desafios da profissão. Isso é importante não só para a formação do nosso acadêmico, mas também com a participação dos professores, da coordenação do curso, que é feita pela doutora Cíntia, professora Cíntia e outros colegas, poder estender esse olhar, essa visão acerca do cuidado. A medicina veterinária não trata apenas dos animais, mas sim de todo um ecossistema onde nós estamos, fazemos parte, estamos participando. Então é um curso de formação para os acadêmicos, para os nossos professores, e eu tenho certeza que é muito importante para que no final deste curso eles possam entregar com qualidade a tarefa da medicina veterinária. Eu acho um evento super importante. Por quê? Porque primeiro a integração, a sociabilização. Então os semestres eles todos se encontram e se faz um resumo. Por mais que talvez tal disciplina ainda não passeie, ou essa eu já passei. Tudo é conhecimento. É tu saber que a veterinária hoje tem o quê? É a área de grandes, área de pequenos, área de laboratórios, área de ensino, área de alimentos. Então assim, a nossa profissão é linda por isso. Porque a gente pode trabalhar em vários setores, em vários locais, escolher a que ramo você quer seguir. Então isso para o acadêmico, ele é importante por quê? Porque o acadêmico vai vendo as diversas opções que o curso oferece para ele lá no final dizer, não, é por aqui, gostei, me identifiquei, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou fazer meu estágio, é aqui que eu vou trabalhar e é aqui que eu vou fazer a minha vida. Ah, eu acho que é imprescindível, né? Porque a gente está dentro da universidade, a gente está ali vendo só, ah, eu estudo para aquela matéria, faço a prova, estudo para aquela matéria, faço a prova. A gente não tem noção da grandeza do mercado de trabalho, então a gente tem que ter contato com profissionais que já estão atuando, pessoas novas, jovens, pessoas mais velhas, que têm experiências diferentes, que atuam em diferentes áreas, para a gente identificar realmente a grandeza que é o mercado de trabalho, né? E o que a gente precisa desenvolver dentro da universidade antes que seja tarde, né? Porque eu percebo muito assim, às vezes o profissional, ele se forma e se arrepende de não ter feito mais estágio, de não ter feito um curso específico, talvez olhando outros profissionais, tendo como base, ele consegue despertar para outras coisas, ter alguns insights do que fazer dali para frente. Então, eu acho que é uma experiência muito importante, achei que muito legal, né? Ainda mais sendo no dia do médico veterinário. Estão em andamento as obras do Centro de Ciências Agrárias em Agronômica, que em breve vai abrigar o curso de Medicina Veterinária. O centro vai contar com modernos laboratórios, clínica escola para tratamento de animais de pequeno e grande porte, anfiteatro, biotério e salas de aula modernas, visando o alinhamento entre teoria e prática de ensino. A Unidave, ela está aqui ainda, apesar de estar de forma provisória, a gente tem todos os laboratórios, laboratórios de anatomia montado, de bioquímica, de histologia, de microbiologia, mas o nosso futuro para a gente ir lá para o nosso campus próprio de agronômica é que a gente consiga trazer ainda mais a prática para os nossos alunos. E isso é um diferencial, assim como as nossas palestrantes que vieram de fora para conversar com os nossos alunos falaram, o dia a dia mesmo é a prática, e a gente só vai conseguir isso fazendo com que os nossos alunos também trabalhem, possam ver, possam executar o que eles estão aprendendo. Então o nosso campus lá, ele vai ter uma série de laboratórios para os alunos poderem fazer, além da aula prática, projetos, projetos de pesquisa, um hospital de pequenos animais, um hospital de grandes animais e toda a parte da patologia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti